TARTA DE LIMÃO Bom dia e bem-vindos no sítio ReceptePabete. Hoje a receita da tarta de limão. Para isso precisamos de um espremador de limão, um batador elétrico, um rapador de silicone e uma colher de pau. Uma pequena panela. Um ralador. Um batador à mão. Uma colher de chá. Um garfo. Duas pequenas tigelas. Uma grande tigela. Uma forma para tarta. Como ingredientes precisamos de 3 ovos médios. 3 limãos. Um bocadinho de aroma de baunilha. 100 gramas e 50 gramas de açúcar. 4 colheres de sopa de maizena. Um rolo de massa quebrada. 30 centílitros de água. Uma pita de sal. Vamos passar a realização da receita. Para começar, vamos abrir o rolo de massa quebrada, assim num sítio bem liso. Depois, vamos meter a massa quebrada na forma de tarta, assim. Uma vez que a gente meteu a massa quebrada na forma de tarta, vamos pegar no garfo e picar a massa, assim com o garfo. Quando acabamos de picar a massa quebrada, vamos meter a massa quebrada, vamos aquecer o forno a 180 graus. Agora, vamos preparar a crema, vamos raspar para ter as raspas de limão, assim. Quando acabamos de raspar os limãos, tomar atenção a não raspar o dedo também, vamos cortar os limãos para usar o espermador. Quando tivermos o sumo de limão, assim, vamos pegar na pequena panela e na maizena. Vamos meter a maizena na panela, assim, e vamos meter o sumo de limão na panela. E vamos misturar o sumo de limão com a maizena e misturar com o batador. Vamos adicionar no sumo de limão e a maizena, quando estão bem misturados, a raspa de limão. Depois, vamos adicionar os 30 centilitros de dada. Todos os ingredientes estão na panela. Vamos meter a panela no lume médio, para a creme ficar mais grossa. O creme está bem grosso, assim. Toma atenção quando está a aquecer o creme, que ele fica grosso rapidamente. Depois, vamos adicionar os 50 gramas de açúcar em pó, assim, e meter de volta no lume médio a panela com o açúcar e o creme. Quando metemos o açúcar com o creme, e depois de ter aquecido mais ou menos 30 segundos, 1 minuto, no lume médio, vamos tirar a panela do lume e deixar a panela arrefecer, assim, de lado. Enquanto o creme está a arrefecer, vamos separar as gemas das claras. Depois, vamos pegar na panela com o creme e o batador, vamos colocar as 3 gemas que a gente teve na panela com o creme. E vamos misturar bem com o batador. Quando misturamos tudo bem com o batador, vamos despejar o creme por cima da massa quebrada, assim, e vamos tirar todo o creme com o rapador. Depois de ter metido o creme por cima da massa quebrada, vamos meter a forma de tarta ao forno durante 20 minutos a 180 graus. Quando estamos montar as claras em castelo, vamos adicionar uma pita de sal às claras. Quando estamos montar as claras em castelo, vamos adicionar os 100 gramas de açúcar e meia colher de extrato de baunilha. Depois dos 20 minutos passados ao forno, vamos tirar o creme e a massa quebrada e vamos adicionar por cima as claras em castelo, onde a gente meteu o açúcar e o extrato de baunilha. Vamos bem alisar as claras em castelo por cima da creme, assim, com o rapador. E vamos passar a tarta outra vez ao forno durante 20 minutos a 180 graus. Cá está, depois de 20 minutos ao forno, a nossa tarta de limão está pronta. Temos de deixar arrefecer a tarta e depois meter um bocadinho ao frigorífico antes de servir. Se você gostou do vídeo, mete um pequeno like neste vídeo, se faz favor. Também pode se inscrever ao nosso canal. Todos os comentários são bem-vindos. Bom apetite e até breve no site ReceptePabete. 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 Obrigado.